E aí galera, boa noite, lojinha de hoje nesta quarta-feira fria aqui no Goiás, se você for pegar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, meu pequeno Padawan, vamos ver mais um dia, esperando minha picareta, já vou lá em cima, a gente tem Fortnite Futebol Clube, Vestiar da Mixed, os pacotões e o novo clube Fortnite. Com o Stige, tá? Ele fica com um buraco no peito aqui, ele é reativo em estilos selecionados, onde você pode ou não desativar esse reativo dele, que ele fica com esse buracão no peito aqui, que vai aumentando conforme você causa dano aparentemente ou você acerta tiros, tá? Eu achei meio confuso dessa explicação ali no site, quando a Epic Games apresentou esse personagem. Deu a entender que não é nem quando você elimina, é à medida que você vai acertando tiro, eu acho que o meu parceiro tinha comentado que é à medida que você vai acertando tiro, tá? Mochila, que é legal, estilos também. Tem o reativo dela, aí ela acende o... Ligado, desligado, ligado. Vixe Maria, que a Verona fica louca, hein? Vamos ver o barulhinho. É um bom barulho. Lembrando que esse clube Fortnite é extremamente importante, que é um clube de virada de temporada, então você vai ganhar o passo de batalha. Vamos subindo aqui. Homem-Aranha Através do Areverso, é... A sessão, a gente tem Marius na loja, com especialista em reconhecimento, tá aqui. Ah, Estradareta, deixa eu ver o barulho. Ok. Essência. Animado, velho. Ah, interessante. Andadinha de tapete. Estalinho. Ah, pacotão Assassinos Aeróbicos. Pra quem pegou essa skin aqui, ela foi até de graça uma época. É, acho que foi um campeonatinho, eu não lembro agora. Vai pegar bem barato, hein? Todos os itens, né? Que é o pacotão dela com o abstracto. A gente tem o pacotão Sonho Meu, com o Soneca e todos os itens dele. E olha quem voltou pra loja, Chamas Renegadas, a Renegada Flamejante, a Renegade Raider de Fogo. Esses itens aqui foram gratuitos, então pra quem pegou vai pegar ela muito barato. Mas destaque da loja de hoje vai para o novo Clube Fortnite. Deixa o like, se inscreveu no canal. Até o próximo vídeo e falou!